Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar às pessoas se elas acham que elas são influenciadas pelas redes sociais. Vamos ouvir o que elas responderam. Eu acho que o pessoal da mídia interfere muito nas nossas decisões, principalmente conforme o quão famoso ele é. Eu acho que ele muda muito as nossas ações. Hoje em dia eu me sinto muito influenciada, principalmente para quem eu estou seguindo no Instagram. Hoje é uma rede social que é muito usual e questão de motivação, empreendedorismo. Acho que hoje em dia do jeito que as redes sociais são, enfim, a gente está sempre consumindo algum tipo de conteúdo, então eu considero que eu sou influenciado, sim. Me sinto influenciada muitas vezes com motivação, pegar pessoas do que eu me inspiro para usar como uma motivação. Absolutamente sincero, acho que todos nós somos influenciados, né? E com isso eu não estou querendo ser simpático ao que eles falaram. É claro que se você é uma pessoa que tem como fonte de informação, de inspiração, um canal em que é simplesmente alguém falando de si mesmo, ou porque a pessoa parece bonita, ou porque ela usa roupa que você acha legal, ou porque ela parece livre como você queria ser, certo? Que ela te motiva a ser uma pessoa empoderada, ou qualquer coisa que eu valha. É claro que, digamos assim, o nível, se a gente tivesse um influenciômetro, né? O nível do influenciômetro seria mais alto, porque eu acredito que essa economia da influência passa, uma das coisas pelas quais ela passa é por um nível um pouco mais amplo de fontes, certo? Um nível um pouco mais amplo de fontes. Um tempo que você possa lhe dar, dar a essas fontes, né? A possibilidade de você ter fontes que sejam um pouco mais qualificadas, né? E aí isso pode tornar o seu nível de influência que você sofre, um nível de influência que seja um pouco menos banalizada, do que simplesmente porque você acha alguém legal assim. Então a gente volta àquele conceito inicial que você estava explicando. O que caracteriza a opinião pública é a superficialidade, a tendência à repetição de ideias e a falta de originalidade, porque o que a gente imagina é que as redes sociais, elas contêm uma diversidade de ideias, mas então a gente pode dizer que todas essas ideias, embora possam ser diversas, elas têm essas mesmas características, da superficialidade, da repetição de outras ideias e da tendência ao generalismo. As redes sociais provam uma tese segundo a qual quantidade não garante nenhuma qualidade. Não é que não garanta alguma, mas não garante sempre qualidade. Principalmente quando você está falando de grande quantidade, não de cinco. Você está falando de cinco milhões ou quinhentos mil, certo? Não garante qualidade. Isso é uma contradição inerente ao capitalismo, porque todas as marcas de mídia, por exemplo, seja elas quais forem, falando das marcas de mídia ou de imprensa mais qualificadas, todas elas precisam de uma sustentação econômica, certo? E isso faz com que muitos profissionais acham que a passagem ao mecanismo de assinaturas é melhor do que a dependência do patrocinador, porque o patrocinador teria um impacto maior, enquanto que a assinatura é espalhada pela população. Mas a assinatura é passível desse tipo de jogo. A grande vantagem da grande quantidade, Thais, me parece, é a multiplicidade de opiniões. Ainda que grande parte delas sejam bobas, pelo menos há uma distribuição de opiniões. E essa distribuição de opiniões pode produzir uma proteção de uma em relação à outra, mais ou menos como a divisão dos poderes na democracia.